Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Esses dias eu recebi um vídeo um pouco antigo já do Padre Paulo Ricardo, mas um vídeo muito atual, que nós vamos conseguir mensurar tudo o que está acontecendo na nossa Santa Igreja Católica nesses últimos tempos, que é uma inversão completa dos valores de sempre. Nós temos, infelizmente, uma geração de clérigos infiéis à verdade de sempre da Igreja e essa geração quer acabar com alguma outra geração que existe, que é uma geração de padres fiéis ao Santo Evangelho, fiéis à doutrina, fiéis ao ensino de sempre, padres que se portam como padres, que se vestem como padres, que estão dentro dos confessionários, que são totalmente diferentes desses padres que não utilizam roupas de padres e que muitas vezes são padres sindicalistas, que estão sempre com o bonezinho vermelho do MST, certamente na sua diocese deve ter. Esses padres que estão com o bonezinho de sindicato, de culto e tal, eles não usam roupa de padre, porque eles não estão preocupados com as verdades da Igreja, não. A preocupação deles é o poder, é a política, é as comunidades eclesiais de base para fazer a cabeça das pessoas com a parte política, os padres da teologia da libertação, vamos dizer abertamente. Então, eu quero colocar esse vidinho antigo do padre Paulo Ricardo aqui para a nossa reflexão. Enquanto, você pode ter mil padres de manga de camisa, eles não descansarão enquanto não acabarem com aquele que usa a batida. Eles podem ter dez mil padres celebrando missa sem casura, eles não descansarão enquanto não derrubarem aquele que usa casura. Eles podem ter uma multidão pregando heresias e mais heresias. Não descansarão enquanto tiver alguém repetindo exatamente aquilo que o Papa fala e recordando. Olha, o caminho da Igreja Católica é este aqui, não o do Leonardo Boff, não o da teologia da libertação desvairada e marxista, mas o caminho de Bento XVI. Viram? Essa é uma realidade dos nossos tempos dentro da Igreja. Esta geração TL não vai descansar enquanto ela não acabar com a geração de bons sacerdotes tradicionais que nós temos. Nós, leigos, não podemos ficar calados. Nós temos que lutar pela verdade de sempre e evangelizar da forma que podemos. Nós não somos mais cegos. Nós temos toda a capacidade agora e temos nas mãos ainda celulares e redes sociais para evangelizar. Vamos, católicos, à evangelização. A nossa missão de ensinar católicos para que nós tenhamos a Igreja restaurada na sua doutrina liturgia. Restaurada no sentido, meus irmãos, de viver a verdade de sempre. E não fazer uma nova liturgia ou fazer uma nova doutrina, não. Restaurar no sentido de ir à raiz da verdade de sempre da Igreja. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração. Música 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 Música